Por volta da meia-noite da madrugada de domingo, a polícia militar foi acionada para atender um acidente de trânsito com vítima na avenida Francisco Mastro Pietro, no cruzamento com a via Rogério Baldan. De acordo com a polícia, um funcionário público transitava com uma caminhonete pela avenida quando se deparou com um Fiat Palio, que freou bruscamente próximo de uma lombada. Ele não teria conseguido brecar e acabou colidindo na traseira do carro. O problema é que o condutor da caminhonete disse que estava em um churrasco e que teria ingerido bebidas alcoólicas. A motorista do Palio, apesar da gravidade do impacto, sofreu ferimentos leves. O motorista da caminhonete também teve ferimentos leves. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas a sua embriaguez foi registrada pelo médico do pronto-socorro. Ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, teve a carteira de habilitação apreendida, pagou fiança de R$ 2 mil e vai responder processo em liberdade. Obrigado. Obrigado.